E aí minha família linda, como vocês estão? Espero que bem. Bom família, eu tinha ficado de trazer pra vocês o vídeo de mostrar como são as roupas adaptadas que eu uso, como são as adaptações que eu faço nas partes de baixo, nas minhas roupas de par de baixo. Bermuda, calça e cueca, pra ficar melhor pra me sandar. Então, esse vai ser o conteúdo de hoje. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, deixa um like agora, já garante o like agora, se não, deixa depois no final do vídeo, fechou? Então, bora. É o seguinte família, as adaptações são... Eu faço... Eu sempre que compro uma calça, uma bermuda, assim que eu provo, eu peço pra minha tia fazer essas seguintes adaptações aqui. Eu aprendi no centro de reabilitação, quando eu fazia fisioterapia, ITO, e coloquei... E desde então, eu uso esse tipo de adaptação. Quem tem lesão alta igual a minha, ou parecida com a minha, tem bastante dificuldade. Eu sinto muita dificuldade em fazer o push-up, baixar a calça, pois vestir a calça, pra poder se sondar. Então, eu assisti esse jeito muito mais fácil e muito mais eficaz. Economiza tempo e é muito prático, até porque quando vem a vontade de urinar, eu, como grande maioria das pessoas que tem lesão medular, tem que ir no banheiro correndo, porque senão acaba perdendo urina na roupa. Certo? Então, é uma ação, é bem simples, ó. É colocado zíper aqui e aqui, tá? É... No começo, essa é uma calça já antiga. A minha tia colocava esse botão aqui, ó. Mas não há tanta necessidade, se bem que é bom sim, porque às vezes o zíper escapa aqui no final, ó. Aqui em cima, e aí fica ruim. Então, ó, colocou um zíper aqui, mais ou menos uns 10 ou 15 centímetros, mais ou menos. E um zíper aqui, ó, quando for se sondar. Tá vendo? A cueca também tem, ó. Tá? Tem aqui e tem aqui. Abre da mesma maneira. Eu não vou abrir a cueca aqui agora, claro. E tem como fazer também ele, ao invés de zíper, em velcro. Ó, essa calça aqui é velcro, ó. Tem um botão aqui em cima também. Porém, aqui é velcro, ao invés do zíper. Eu, particularmente, prefiro zíper. Essa de velcro aqui foi uma das... É, no início, a gente... Nós fizemos alguns testes. E... Não dá muita diferença. É só sempre procurar um zíper, é... Mais ou menos na tonalidade da roupa, né? Da bermuda, da cueca. Que não vai fazer vergonha, não vai fazer diferença. É... Vou... Posso até mostrar alguns exemplos e cores diferentes pra vocês. Ó. Essa bermuda preta. Quase não dá pra ver que tem zíper. É... Ó, tá vendo? Branca. Essa aqui... Essas aqui mais novas já não tem o botão em cima. Azul, ó. No caso da azul foi colocado um zíper... Preto mesmo, mas mesmo assim não deu tanta diferença, ó. E vestido dá menos ainda. Ó, essa calça vinha. Essa bermuda vinha. Tem um zíper vermelho também, ó. Pra dar uma... Tentar dar uma camuflagem. Então vocês veem que é uma coisa simples, mas muito eficaz e que ajuda muito no nosso dia a dia, na hora de sondar. Ah, e falando de sondar, vou deixar só um recadinho aqui, que outro dia eu conversando com um amigo, ele... Ele percebeu que eu tava, que eu fazia isso e ele não usava esse método, que é o quê? Eu não sei se vocês fazem, se não fazem, vocês podem até testar pra ver se é útil pra vocês ou não. Então, na hora de sondar, eu ando com uma dessas toalhas de rosto mesmo. Porque aí, eu coloco ela em cima do papagaio, às vezes, sem a toalha, às vezes, sem a toalha, às vezes, ele cai. Enche de urina, ele cai. Ó, com a toalha, a toalha como é um... ou a toalha é qualquer pano maior. Ó, ela segura. Pode encher bastante que ele não cai, ó. Vocês tão vendo que eu tô até fazendo força pra baixo. Ele não cai. Fica uma dica extra aí, quem quiser fazer um teste pra ver se funciona com vocês, assim como funciona comigo. Eu gosto muito de usar tanto essas roupas adaptadas quanto a toalha. Não me vejo sem usar uma roupa adaptada assim no meu dia a dia. Fechou, família? Então, eu vou ficando por aqui. O vídeo é o... O vídeo sobre... O vídeo de hoje é sobre isso. Sobre roupas adaptadas. Que eu tinha ficado nos últimos vídeos de falar, de trazer e apresentar as roupas adaptadas pra vocês. Tanto é que o Marquinho... Marquinho, tá aí, viu? O Marquinho deu uma cobrada que tava esperando o vídeo. Então, é isso. Família, eu vou ficando por aqui. Beijo pra todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.